Olá! No mundo inteiro, oito países possuem a língua portuguesa como língua oficial. Você sabe quais são eles? E o novo acordo ortográfico? Já está por dentro do que mudou? Hoje você acompanha a resposta de várias pessoas sobre estas e outras perguntas. Vamos lá? O senhor já ouviu falar sobre o novo acordo ortográfico? Já, já ouvi. Sim. Sim, já ouvi falar. Sim, já tiraram dos acentos, algumas palavras ficou, outras não. Sim, ouvi falar sim. Sim, já ouvi, sim. Está em vigor desde janeiro do ano passado. E você sabe o nome de algum país fora o Brasil que também deverá seguir o novo acordo? Bom, Portugal, né? Angola e Moçambique, assim, que eu me lembro bem, assim. Não. Sim, Angola e Moçambique, eu acho. Olha, eu não tenho certeza porque eu ouvi, mas eu não prestei muita atenção no momento. Talvez Portugal, de acordo com, por causa da investida das transações comerciais, é o que eu ouvi falar, né? A língua portuguesa é falada, além de Portugal, Brasil, por São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique e Angola, se não me engano, Timor-Leste e Goa. E você lembra alguma palavra ou alguma regra que mudou com esse novo acordo? O que eu lembro, assim, claramente é do hífen, né? Algumas palavras que usavam o hífen, agora está tudo junto, né? Contra a producente, por exemplo, que era separada, agora é junto. Se eu não me engano, a questão de tongo aberto, né? No final de algumas palavras, como a palavra ideia, né? O acento caiu, né? Esse que eu me recordo no momento, assim. Hum, deixa eu ver... Não lembro. Sim, correto a respeito dos ditongos abertos, né? Que caíram também. Sim, por exemplo, o trema perdeu, nesses países, né? Perdeu a utilização. Então, o U, que era falado, era pronunciado, né? Com o trema, ele continua, porém o trema perdeu. Então, por exemplo, a palavra tranquilo era com trema e hoje não se escreve mais com o trema. Na verdade, qual a contribuição dessa nova regra para o Brasil? O que a senhora acha? Eu vou falar a verdade. Eu acho que foi só para confundir a cabeça das pessoas que estudaram antes desses que estão estudando agora. Mas eu acho que a proposta deles é interessante porque visa promover uma igualdade, né? Todos os países que falam português vão ter a mesma regra, vão ter as mesmas condições. Eu acho que é uma forma de facilitar. É claro que a mudança gera um pouco de resistência no começo, mas eu acho que quando já estiver bem implantado, acho que vai ficar melhor para todo mundo. Talvez mais pela questão da escrita, né? Porque na escrita que a regra gramatical vem mesmo a contribuir. Eu acho que é necessário, sim. Por a língua ser o maior patrimônio de um povo, você pode alguém mudar. Simplesmente por mero capricho, né? Ou por facilitar as relações comerciais de um povo. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri